E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Voltamos com Clash Royale, ontem tivemos um vídeo de Brawl Stars, tá aqui nos cards Também tivemos uma live da seleção brasileira de Clash Royale, ganhamos de Portugal 4x2 Os caras jogaram demais, o Enking, João, o Mancava, o Surgical TS, todo mundo, o Azuchini Se você não viu, tá aqui no canal, cara, é só dar uma olhada, tá aqui nos cards também pra você dar uma olhada A seleção jogou demais Bom, estou aqui na minha conta principal, no clã Omega Squadron Z, Bruno Clash em minha conta E temos algumas coisas pra fazer, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Temos esse baú do Rei Lendário pra abrir, temos um baú da Coroa, temos também o baú de guerra de clãs Então, e ainda tem que atacar na guerra, cara, tá demais, vamos então aí aos poucos começar a fazer tudo que a gente precisa Vamos começar aqui, é claro, pelo baú da Coroa, né rapaziada, vai que dá uma sortinha A gente consegue uma lendária também, é uma carta boa, eu tô precisando de bebê dragão pra botar no nível máximo Cara, temos aqui o Mago, temos também os Patifes, é muito bom também E o Lançador, uma carta do Lançador Beleza, temos aqui ó, esse aqui é o deck que eu vou usar na guerra pra eu poder tentar ganhar da galera E temos aí, precisamos de 4 bebê dragão pra poder completar 200 e subir de nível Deixa eu ver o que tem aqui, vai que né, ó, eles dão ali, são muito ligeiros, dão ali pra comprar o bebê dragão Mas não vou comprar não, vamos aqui ganhar grátis nosso baú de prata, ganhamos Patifes de novo Deixa eu ver se precisa comprar alguma coisa aqui, vou comprar 15 bolas de fogo Belezura, não vou comprar mais nada, por enquanto não, não quero comprar essas cartas que faltam do bebê dragão Porque na pior das hipóteses eu ganho no domingo né galera, eu peço no domingo Beleza, então é isso daqui por enquanto, vamos lá então, temos o baú do Rei Lendário pra abrir Mas antes vamos abrir aqui o baú de prata, Liga de Prata, melhor de guerra Ficamos em primeiro, ganhamos um baú de prata aqui na guerra Vamos abrir aqui agora e vamos ver o que vai vir aqui né, tomara que venha alguma coisa boa 2730 de ouro, mais golem de gelo, temos também mosqueteira, por enquanto tá bom Espírito de fogo aqui comum, tanto faz pra mim Eu pensei que ia vir o bebê dragão, veio exatamente a quantidade que falta pra eu completar Mas veio o x-besta, temos também, eles não vão dar de graça porque mano, tá na loja pra comprar Eles não iam fazer isso E a última carta é Executor, veio o lançador, veio o x-besta, veio o executor Mas não veio o bebê dragão, que era o que eu queria né galera E eles sabem, porque eles tão dando pra eu comprar toda hora galera Bom, beleza, completamos aqui a guerra, já estamos em outra guerra Tem uma galera atacando, vou até doar aqui pra galera que tá pedindo algumas cartas Belezura, vou aqui pedir cartas também Eu tô pedindo aqui o Mega Servo pra tentar botar ele no nível máximo também Tá aqui ó, ele tá no nível 10 E é o seguinte galera, vamos então aí abrir o nosso baú do Rei Lendário Cara, vai que né mano, vai que vem o nosso bebê dragão Cara, seria muito bom Vamos então agora abrir o baú do Rei Lendário Sem mais papagaiadas Vamos então abrir o baú do Rei Lendário Temos aqui 4.200 de ouro Mais bola de fogo ou coletor Os dois ali, eu tô tentando botar aí nos níveis mais altos O coletor, eu acho que não precisa, eu vou de bola de fogo Eu vou 3 bolas de fogo, até porque 3 mano, meu Deus Tá, P.E.K.K.A, Mini P.E.K.K.A ou Valkyria Mini P.E.K.K.A ou Valkyria, eu vou de Mini P.E.K.K.A né meu amigo Não tem como né mano Vamos lá, mais um aqui Foguetão ou Ariat de Batalha O foguetão é muito bom, mas o Ariat meu precisa dar uma upada aí nas cartas Pra poder chegar no nível máximo Então eu peguei Ariat de Batalha Vamos pra próxima, torcer aqui pra uma carta Ah não, a carta épica não veio, tem que torcer pra vir o bebê dragão mano Vamos torcer 30 magos contra 30 cabana de barbers Vamos de 30 magos, botar mais 30 aqui Vamos começar a torcer a partir de agora, rapaziada Vamos lá, vamos lá Agora é carta comum pra ganhar um ourozinho de leve Tanto faz E agora é o momento que eu precisava mano Eu queria esse daqui ó, esse aqui ó O bebê dragão cara, eu quero esse daqui ó Vamos lá então galera, vamos torcer bebê dragão Todo mundo aí nas figas Todo mundo colocando aí Vem bebê dragão, vem bebê dragão Vamos lá então, foi Não veio bebê dragão Veio 23 cartas, mas não veio bebê dragão Veio príncipe das trevas ou príncipe O meu príncipe já tá com 65 cartas Eu vou pegar ele pra poder tentar botar aí pro nível máximo logo na sequência E temos uma carta lendária Vamos aqui abrir, pegar o nosso príncipe aqui mais 23 E agora é a hora da carta lendária É aquela hora que você comenta aí Quais as cartas lendárias que vai aparecer Que vão vir pra eu escolher Qual você acha Já comenta agora aqui embaixo Comenta aí embaixo qual a carta que você acha que vem Vai vir Mago Elétrico e Spark Bota sim Se você acertar as duas eu vou dar o coração E vou comentar Você é zica da balada Irmão É isso aí rapaziada Esta é a ideia Mas tem o seguinte Se você não é inscrito no canal Bruno Clash Se inscreve agora mesmo Estamos chegando a 890 mil inscritos Tá quase chegando a 900 Meu Deus do céu Então cara, comenta pra todo mundo Manda pra todos os seus amigos Comenta pra todos Pra se inscrever aqui no canal Bruno Clash E é caro Se você quer mais Clash Royale Por favor, deixe o seu like mano Porque tem muita gente que não tá conseguindo mais trazer Clash Royale Eu quero trazer Clash Royale Eu tô trazendo, cobrindo todos os torneios Tô narrando todos os torneios Os jogos do Brasil Jogos de outros times também E cara, hoje provavelmente tem live a uma da tarde O time da Argentina vai jogar Vamos ver como eles vão jogar E vamos torcer aí pra ver como vai ser Mas, vamos lá Chegou a hora de clicar aqui no botão E escolher a nossa carta lendária Então vamos lá 1, 2, 3 Foi Lendária, vem lendária Vem lendária, vem lendária Tronco ou princesa Tronco ou princesa Tronco tá com uma carta A princesa tá com 3 Ganhamos uma cartinha Vamos escolher, é óbvio A princesinha Mas antes Eu vou tirar aquele print básico Ó Tô tirando o print básico Sai da tela até Olha o cabaço Cabaço Que burro Dá zero pra ele Tirei aquele print básico Pra postar lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram Já clica aí embaixo Aqui na descrição tem o link pro Instagram Então vai lá no Instagram Porque lá você fica sabendo Antes de todo mundo Tudo sobre os vídeos Eventos Fotos exclusivas E vai ter gift card nos stories Então fica ligado Mano, comece a seguir agora Lá no Instagram Porque vai ter premiação Muito top lá também Vou escolher aqui a princesinha Escolhi a princesa E é isso, cara Muito top Vamos lá E agora vamos ver o que vai ter aqui Cara, veio um baú mágico Muito top O baú mágico que veio também E agora Será que dá tempo Da gente atacar uma vez na guerra Vamos ver se vai dar Então é isso Vamos lá Vamos atacar uma vez na guerra Qual que é aquele, mano Qual que é aquele aqui, mano Batalha do reforço Lute para ganhar cartas do clã Ah, tá Quanto mais avançada sua arena for Mais cartas você ganha Batalha do reforço Como que é a batalha do reforço Eu não lembro, mano Eu não lembro Mas eu acho que é aquela Que vai aumentando O elixir Ao passar do tempo Até chegar em elixir vezes 3, mano Vamos ver o seguinte Vamos jogar com essa aqui Com esse deck E vamos ver o que vai dar, cara Porque eu quero saber Como é que vai ser isso daí, meu amigo Vamos lá, então Já fui Batalha, tá na tela Meu Deus Meu amigo Vamos pra cima E vamos ver o que vai dar, mano Vamos lá Pegamos o imã Acho que deve ser o imã Do clã Dexter Team Vamos separar nossas arqueirinhas Aqui atrás É, elixir vezes 1 Por enquanto É isso mesmo Elixir vezes 1 No elixir vezes 3 Ele começa a dar elixir aí Vezes 3 vezes Então, ajuda Ah, eu não precisava desse Desse tornado aqui, não Não precisava Eu não precisava do tornado mesmo É, foi um erro ali Mas tá valendo, cara Ia valer se ele não Se não matasse Se as minhas tropas não matassem A... O corredor dele Naquele momento, né Vamos ficar ligado Porque ele tem morteiro Não dá pra vacilar Vai dar elixir vezes 2 agora E aí o meu deck Começa a ficar muito forte, cara Vamos dar aqui Vamos dar aquela Aquela rodada ali no deck Vamos botar aqui as cartas Não pode deixar aí o morteiro Focar na minha torre Não pode Não pode Não pode Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá indo na arqueira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Bateu Boa Bateu Beleza Show de bola Elixir vezes 2 Agora o meu golem vai começar a entrar em ação, meu amigo Agora o meu golem começa a entrar em ação, meu amigo Isso, Mega Servo Isso, Mega Servo Vamos lá Agora você vai rodar Agora você vai rodar, meu amigo Agora você vai dar aquela puxada ali Pra torre da... Meu Deus Aí não, aí não, aí não, aí não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pra cima que nós estamos com tudo Não desistimos Somos brasileiros Vamos pra cima Coloquei Bebe Dragão Quando entrar no Elixir vezes 3 Meu amigo, ele não segura mais nada Vamos levar tudo Não tem problema Não consegui ativar a torre Mas não tem problema Vamos colocar ali nosso Príncipe das Trevas A primeira torre já foi Moleque Zica, meu irmão Zica, meu irmão Ele já desistiu Não tem jeito de segurar esse combo Meu amigo É GG pra gente E conseguimos aqui, ó A vitória Vou até mandar aqui uma carinha feliz Porque eu tô muito feliz, mano Aqui, ó Tirei do reflexo Tá ali, ó Conseguimos a primeira vitória Na guerra de clãs Aqui no meu clã Omega, Squadron, Z E foi muito top, né, rapaziada Então é isso, ó lá Conseguimos aí coletar cartas pro clã Vamos ver quais as cartas que a gente conseguiu Conseguimos dar uma melhorada aí na Horda de Servos Mini P.E.K.K.A. Aí subimos o nível da Mini P.E.K.K.A Temos também aí balão Mais um balãozinho de leve Temos ali carrinho de canhão Dois carrinhos de canhão E temos a última carta Mas não veio lendária Vamos ver qual a última carta Pequinha Três cartas da P.E.K.K.A Show de bola Conseguimos começar a contribuir aqui Ao vivo com a rapaziada Vamos lá É isso aí, ó Pra vocês verem Tudo ao vivo pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Conseguimos mais uma vitória pra rapaziada Tem, ó Tem um aqui de Elixir vezes três, mano Mas isso daqui é pra um outro vídeo Yeah Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar